A decomposição térmica do carbonato de zinco em seus óxidos tem uma entalpia positiva de 71,5 quilojoules por mol. Então, peraí, entalpia positiva. Então, o ΔH é de mais 71,5 quilojoules por mol de carbonato de zinco. A equação química ou termoquímica que representa essa reação é, cara, primeira coisa, ele está formando os óxidos aqui, né? Se eu estou formando os óxidos, é uma decomposição para formar os óxidos, quem tem que ser a reação? ZnCO3 sólido vai ser aquecido e vai formar ZnO, que é o óxido de zinco, mais CO2. Por balanceamento que vai formar. Ele não falou que forma oxigênio, então a letra B, por exemplo, já está fora automaticamente, tá? Ele não falou que forma oxigênio também. Então, aqui está fora, aqui está fora. Aí só. E aqui está fora, porque aqui não está balanceado, né? Ele errou o óxido de zinco aqui também na C. Ficou D e E. Fala assim, cara, mas ele não deu ΔH na D e na E. E aí está um negócio, gente. Eu posso escrever o ΔH, é o mais comum de aparecer assim, na frente da reação. Como vocês acostumaram a ver a vida inteira, e é o que eu gosto de fazer também. Só que eu posso lidar com a energia como se fosse um reagente ou um produto. E se eu estou falando que a entalpia é positiva, o ΔH é positiva, é uma reação endotérmica. Esse processo aqui necessita ganhar energia, a energia funciona como um reagente para que cada um mol de carbonato de zinco se torne um mol de ZNO, que é o óxido de zinco, mais um mol de CO2. Isso aqui, isso aqui é a mesma coisa. São formas iguais de escrever a equação termoquímica. O que eu posso falar disso? Porque no processo endotérmico, os reagentes estão em um patamar inferior aos produtos. Então, a energia que vai ser dada, a entalpia, ela vai ser acrescida. Então, aqui, o ΔH vai somar ao reagente. Ele vai entrar no reagente para fazer a coisa acontecer. Se fosse uma reação exotérmica, a energia seria um produto, seria liberada ao final. Que é o que a letra D trouxe aqui de maneira equivocada para esse caso. Então, sobrou quem para mim? A letra E. Cuidado que essa forma de escrever aqui a equação termoquímica é uma forma consagrada. Os livros trazem, só que pouca gente fala ou é muito pouco usada também. E ele cobrou aqui esse detalhezinho na questão 57. Chique?